7 horas e 39 minutos, estamos de volta com o RIC Notícias. O aumento de doenças respiratórias está provocando um problema para os hospitais em Curitiba e também na região metropolitana. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Beatriz Frener, porque os prontos-socorros estão lotados de pacientes à procura de atendimento e isso tem até causado alguns desconfortos, né Bia? Sim, escola, e tem hospital até com restrição no atendimento no pronto-socorro. Os dados nacionais mostram uma alta de 94% dos pacientes com sintomas respiratórios ou Covid-19. Nas unidades de pronto-atendimento, o aumento da procura é de 30%, já os internamentos subiram em torno de 4% nesses últimos dias. Aqui em Curitiba e na região metropolitana, isso também aparece em algumas unidades. No Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, o pronto-socorro ficou lotado nesta sexta-feira. Já no Hospital Marcelino Champanhar, a alta demanda nos primeiros dias do mês de junho também foi percebida, inclusive com internamentos por pacientes com sintomas respiratórios. A alta demanda também no Hospital Universitário Cajuru, mas com o pronto-atendimento funcionando normalmente nesta sexta, continua aberto. Já o Hospital Nossa Senhora das Graças está com restrição no pronto-atendimento por conta dessa alta demanda e, nesse momento, prioriza apenas os pacientes em estado mais grave. A recomendação é para que as pessoas que apresentem algum sintoma não procurem imediatamente os hospitais, apenas se for um caso realmente urgente. Antes disso, é possível buscar atendimento nas unidades básicas de saúde ou ainda nas UPAs. Nós conversamos com o médico que é presidente da FEMIPA a respeito dessa situação no Paraná e agora a gente vai ver a entrevista com o Charles London. Nas últimas semanas, houve um aumento evidente, significativo dos atendimentos, em especial nos regimes de pronto-socorro, pronto-atendimento e consultas em geral. Há uma procura muito grande para doenças respiratórias em geral e Covid em especial. Nesse caso, atualmente, a maior procura é por atendimento, por consultas, avaliações e exames e internações de menor risco, de menor gravidade, em quartos, não em ambientes de unidade intensiva. Só poucos pacientes ainda têm ido para a unidade de terapia intensiva. Obrigado.